Autêntico CA, tá estourado e enviado Aê família, me citeco na voz, música nova Curte, compartilha, se inscreve no canal, comente, espalha pra geral Autêntico, lacrou, daquele jeitão É mais ou menos assim, ó, pega a visão Ó, chegou na quebrada, faltou com respeito com a rapaziada Meteu o farol na cara, e os menor que na loja sem entender nada Vi que era cilada, porque ele brotou e nem menos deram as cara Maldita hora errada, minha mãe me alertava pra ficar em casa Desceu encapuzado, confesso nem deu tempo de olhar pro lado Quando ouvi os disparos, só pensei em correr, me esconder em outro carro Combate acelerado, meu amigo ferido por tiro elevado Cumpri o seu legado, vai tá sempre com a gente, sempre será lembrado Chegou na quebrada, faltou com respeito com a rapaziada Meteu o farol na cara, e os menor que na loja sem entender nada Vi que era cilada, porque ele brotou e nem menos deram as cara Maldita hora errada, minha mãe me alertava pra ficar em casa Desceu encapuzado, confesso nem deu tempo de olhar pro lado Quando ouvi os disparos, só pensei em correr, me esconder em outro carro Combate acelerado, meu amigo ferido por tiro elevado Cumpri o seu legado, vai tá sempre com a gente, sempre será lembrado Chegou na quebrada, faltou com respeito com a rapaziada Meteu o farol na cara, e os menor que na loja sem entender nada Vi que era cilada, porque ele brotou e nem menos deram as cara Maldita hora errada, minha mãe me alertava pra ficar em casa E chegou na quebrada, faltou com respeito com a rapaziada Meteu o farol na cara, e os menor que na loja sem entender nada Vi que era cilada, porque eles brotaram e nem menos deram as cara Maldita hora errada, e minha mãe me alertava pra ficar em casa Maldita hora errada